Fingida, falsa, eu o tempo todo não sentiu nada, não derromou uma lágrima pela morte do marido, correu atrás do enteado e quando ele foi preso, caçou outro na corte, sentiu sim, falta de companhia, não está acostumada a dormir sozinha, eu não me calo, eu já me calei diante daquele inspetor, por causa do meu neto, mas agora isso aí é demais. Realmente. Alice, Alice, minha avó, a Esther tem feito todo o possível. Para salvar a própria pele, o próprio pescoço, o próprio corpo, que é só nisso que pensa, eu não me calo mais, chega! Fingi demais, guardei segredo, guardo por causa do meu neto, na frente de estranhos, mas aqui diante da minha família, fingir, continuar fingindo que eu respeito essa cortesã insensível, imoral, egoísta, arruinou o meu gerro, quer destruir o meu neto para saciar a sua ambição, os seus desejos desprezíveis, chega! Minha avó, minha avó, está exagerando. Ela tem razão. Por favor, barulhosa, por favor, todos precisamos da sua força, Inácio. Antes tarde do que nunca. Enfim! Chega de fingir. Vamos falar, claro. Vamos dizer tudo. Afinal, estamos em família, não foi isso que disse? Então está chocada com o meu fingimento? Com a minha capacidade de simular? Não foi isso que disse? Você não sentiu, meu amor. E quem sentiu? A senhora? Porque se arrependeu de ter tramado com o Engino Ventura para tomar a fazenda dele? Porque o perdoou por tê-la expulsado dessa casa como a expulsou? Eu não fui a cor de atrás de... Bolsa! Foi disso que me chamou? Por que, dona Idarina? Pelas cartas que falsifiquei? Pelas informações que vendi? Enganou o Inácio? Fui eu que enganei o Inácio para ele se casar com essa menina animada? Eu não tenho nada... Nada com o mesmo! Calha a boca! Fui eu que fiz chantagem? Para conseguir um quarto novo? Roupas novas? Fingida eu? É. Realmente, Idarina, não foi uma palavra bem escolhida, fingimento. Eu não finjo, dona Idarina. Não porque seja boa. É porque não preciso. Não dependo de favor de ninguém. Sempre fiz minha vida sozinha. Fiz. Isso mesmo. E o que a senhora tem a ver com isso? Eu nunca lhe pedi nada. Ao contrário da senhora que sempre pediu e extorquiu de todo mundo. Eu nunca bajulei, nem me rastejei para conseguir qualquer porcaria. Nem dinheiro, nem casa, nem roupa, nem boudoir. Pode ir, dona Idarina. Eu já acabei. Vem, vem. Água. Água. Água com açúcar. Você engorda. Flum de laranja. Andou, calou a boca. Desculpa. Desculpa, eu não sou da família, mas como advogado, foi brilhante. Eu também não sou dessa família. Pouco me importam essa mulher, essas tradições, essa vilha, esses menezes, não sei o que, Ventura, Sobraz. Só o que me importa é o Inácio. Está aqui, na Gazeta. As aparências não enganam. Esse é o título. Que absurdo. E cita o seu nome? Barão do café recebe em sua casa com escrava, fazendo-se de dona de casa. Como se fosse sua esposa. Mas não lhe dá alforria. Quem mais pode ser além de nós? Esse jornaleco está querendo me desmoralizar. Realmente não deve haver dois barões que colocam uma escrava não alforriada num lugar de esposa. Essa história de alforria não sabem da missa metade e ficam falando maledicências como se você quisesse. Não, não faço a menor questão, sabe disso. A não ser que isso seja bom pra você, por causa do título, a posição que ocupa. Esposa sim. Isso é meu sonho. Sua esposa. Toda sua. Só sua, Egino. Como se fosse, meu anjo, minha linda, a mais bela e encantadora do mundo. O que foi? Não sei, meu calafrio. Calafrio? É, sede. Muita sede. Eu vou pedir um copo d'água e buscar um chale também. Está tão frio aqui, não? Mas não está fazendo frio algum, Lívia. Não está sentindo porque está de paletó. Então vá. E não se esqueça de pedir a água no seu copinho, que é só seu. Melhor tomar no quarto. E fique por lá.